Fala aí gurizada, tudo certo com vocês? Está aqui dando um passeio com a Tenerê Para recarregar a bateria, recarregar a nossa bateria também hoje é domingo Então gurizada, chegou a hora de falar para vocês aí sobre Os meus planos para o fim desse ano É um plano na verdade muito antigo Desde que eu comprei a Tenerê 250 que eu quero realizar isso E até agora não foi possível Mas no final desse ano a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça Então eu venho pensando há muito tempo em fazer uma viagem para o Chile A ideia começou em ir para Valparaíso Sei lá, chegar no Oceano Pacífico Nunca estive no Oceano Pacífico E aí começou com Valparaíso Aí depois acabei desistindo Enfim, não vai, não vai Pouca experiência com a 250 Aí veio a 660 Vieram gastos e os horários não davam A minha esposa trabalha e a gente nunca consegue bater férias Ela nunca tira 30 dias Ela sempre tira férias parceladas, como se diz E caras, é isso Faz parte da vida, obviamente A gente não tem como fugir, né Cada um tem sua rotina de trabalho E a gente divide A gente divide a... Ai, ai... A gente divide a vida, né Então, caras, é isso Faz parte das coisas não darem certo de vez em quando E aí que a gente decidiu, cara Foi meio que na pressão A gente tá vendo ainda, mas Eu vou ir sozinho, tá Eu vou... Cara... É difícil explicar, mas eu quero ir, cara Eu tenho que ir Eu sinto que tá na hora E eu vou E aí a gente combinou já Tipo, felizmente ela não vai poder ir Né, com a infusão do trabalho, coisa e tal Eu vou passar 30 dias viajando Pra ser mais preciso com vocês 29 dias Tá, e eu fiz um roteiro Um roteiro que eu vou explicar agora E mais vídeos que vão vir no futuro Ainda tô planejando A gente vai sempre planejando Sempre vendo Vendo alternativas Ai, cara, eu não ia ir no cassino Mas eu vou no cassino Mas vai E... Nós vamos pro Chile Chile, Argentina E uma passadinha breve no Uruguai Como caminho Certo? O roteiro aí pra vocês Vai ser explicado nos próximos vídeos Vai ser uma viagem de 29 dias 11 mil quilômetros Certo? Vamos ver se a gente consegue, né Meu objetivo é o seguinte É ir É sair de pelotas E ver até onde eu consigo aguentar Se eu não aguentar Eu volto pra casa Certo? Não aguentei Volto pra casa Não é nenhuma competição Não me sinto obrigado a... A chegar em lugar nenhum Eu tenho objetivos Obviamente eu vou lutar pra atingir eles Pra ver se eu chego nos destinos Que eu quero visitar Mas tudo é certo Sentir A não tô legal Enfim O objetivo de uma viagem Não é ir de A a B, cara O objetivo é aproveitar Justamente o caminho Entre A e B Entendeu? Então se eu não chegar em B E mesmo assim já sentir Que eu aproveitei Não tenho... Acho que não vou ter problema De voltar pra casa É um roteiro muito legal Acho que vocês vão ficar bem Interessados em ver O que que eu tracei de volta Pra fazer Algumas alterações Várias alterações vão acontecer Na verdade Até a data da partida Depende muito de ter dinheiro Depende muito de Estar disposto a chegar Nos lugares Mas enfim, gurizada É isso, cara É por isso que a moto Tá parada É por isso que eu tenho Economizado É por isso que eu não tenho Quase que praticamente Rodado com essa moto Ela tá semana inteira Na garagem Eu só saio com ela Final de semana Pra recarregar a bateria E economizando grana De tudo que é canto Fazendo todos os esportes Possíveis É... Enfim É isso, cara Final do ano Se tudo der certo Mas vamos pro Chile Valeu, gurizada Dois vídeos por semana Quem quiser se inscrever Se inscreve aqui no canal Até mais